Muita gente, mas muita gente mesmo, tá me perguntando o que eu acho de toda aquela confusão no Big Brother. Esse papo de cancelamento, vocês estão querendo ser cancelados por mim, é? Bobagem, que nada. Eu sou o Ricardo Laurino e vou falar sobre esse assunto aqui agora, no Momento Veg. Música de abertura Por conta de eu defender muito, um cuidado com a nossa comunicação, um respirar antes de falar, de se posicionar. Talvez por isso que as pessoas vêm me perguntar nesse momento. Mas antes, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e claro, se inscreve aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui. E claro, se puder fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, eu fico ainda mais grato. Olha o pedido aqui, sem cancelar, hein? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu não vou citar nomes, eu não vou citar questões específicas, pontuais. Porque eu acho que todo mundo viu o que rolou, todo o ambiente, como ele foi construído. O que eu gostaria de deixar claro e que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, é que é natural que nós, como seres humanos, a gente queira ter opinião, né? A nossa opinião individual. A gente quer ser ouvido, a gente quer mostrar aquilo que acha, aquilo que a gente pensa. Mas muita, mas muitas vezes a gente esquece que o outro também quer. Muitas vezes a gente não percebe que aquela outra pessoa que normalmente a gente quer falar, que a gente quer influenciar, pode ser que ela também tenha... Pode ser não, ela também tem expectativas parecidas, semelhantes, talvez em aspectos diferentes. E isso é sempre muito bom a gente lembrar. Mas não é só isso, né? Mesmo quando a gente identifica o lado do outro, é normal nós sermos muito duros com a visão, com as opiniões da pessoa, ou mesmo com as dificuldades do outro. É, nós somos duros, nós somos firmes. Mas quando pensamos em nós mesmos, aí a gente quer ser compreendido. Aí nós esperamos que as pessoas nos abracem, que as pessoas possam nos acolher e entender que nós temos problemas, a gente tem algumas dificuldades. É muito fácil quando a gente pensa dessa forma. Mas pro outro, pro outro não. Pro outro que vale é a nossa firmeza, é a nossa dureza. E o dedo muito bem apontado pro seu nariz. Mas calma, Ricardo, assim até eu vou ficar nervoso. Calma, respira. E isso é importante. É normal a gente debater. É mais do que válido e necessário o debate, as visões diferentes. A crítica pode acontecer, mas a gente tem sempre que lembrar que existe um nível mínimo de respeito. Até pra que a nossa opinião, até pra que essa comunicação seja muito mais proveitosa e muito mais efetiva. Caramba, a gente tem que lembrar que do outro lado, tem um ser humano também, tem uma pessoa cheia de expectativas, com dificuldades, com dúvidas, mas também tentando fazer o melhor. É difícil a gente pensar assim, mas é necessário. E uma coisa que eu sempre digo pros meus filhos, seja implacável com os outros, e os outros serão implacáveis com você. Então você que queria saber a minha opinião sobre o que tá rolando no Big Brother, nada mais é que uma representação do que acontece no dia a dia, no dia a dia das pessoas. E se a gente pensar nas redes sociais, onde todo mundo fica corajoso, esquece que do outro lado não é um robô, é, a gente percebe que tem muita coisa que esse Big Brother está nos apontando e nos indicando, que pode acontecer ali, ó, no toque do nosso dedo. Será que você também cai nessa? Bom, pode ser que você caia, mas a gente não deve cair em um outro erro, que é julgar aquele que tem esse costume de julgar. Não, senão a gente acaba tomando o papel e a gente tá vendo isso acontecer no Big Brother, né? Então, que a gente fique ligado aí e não caia nessa armadilha, que é fácil de cair, viu? Olha, e sobre o Big Brother, não vou deixar de falar algo. Pra resolver todos os problemas, tinha que colocar um vegano lá. É, como assim, Ricardo? É só colocar um vegano que o alvo vira ele. E a gente já tá acostumado a ouvir um monte de coisa. A gente ia levar na boa, ia dar um xingo de vez em quando, mas ia ser uma calma, uma calmaria. As pessoas iam esquecer todos os outros problemas. Mas em época de cancelamento, eu digo, sendo vegano lá dentro ou não, aliás, tendo um vegano lá dentro ou não, eu sou a favor do cancelamento. Como assim? É isso mesmo. Eu sou. Cancele agora a carne do seu prato, cancele agora o leite do seu copo, cancele o ovo, cancele o sofrimento, cancele a crueldade e a morte de animais na sua vida. Pra isso, você é o líder. Pra isso, você tem o poder de colocar todas essas questões no paredão e jogar muito longe da sua vida, da sua casa. E a gente construir um mundo sem esses cancelamentos aí maldosos, mas com muito mais respeito e muito mais benevolência, não só pra seres humanos, mas também pra animais. E na minha série de homenageados, eu homenageio eu mesmo. Como assim? Isso não existe, né? Que invenção. É sim, porque eu já vivi um cancelamento quando participei de um reality show. Você não sabia? Eu já participei. e virei o vilão, o maior vilão daquele mês, né? Que aliás, é um dos problemas. Essa mania nossa de criar vilões e heróis. Somos todos vilões e heróis ou nada disso. Somos apenas seres humanos fazendo coisas certas, fazendo bobagens, mas sempre tentando acertar. Pelo menos eu acho. É isso aí, gente. Se você quiser saber mais sobre veganismo, você já sabe, né? Toda segunda-feira, às 22h30, eu apresento o quadro Zona V na rádio 89FM. Uma das rádios líderes de audiência em São Paulo. É isso aí, eu vou ficando aqui. Nada de cancelar aqui o meu canal, hein? Aliás, divulga, comente. Vou curtir aí a tua participação. Valeu, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto